O que que é? Chegaram hoje. O que que chegaram? As cartas. Chegaram agora, claro, tô trazendo agora. Chegaram hoje, o que que você quer? Tem nada pra você aqui, fia. Se tivesse, já tinha dado a você a carta. Que coisa. Dá licença, viu? Você ainda tem esperança que ele vai ficar bom, né? Não tenho esperança de mais nada, Chico. Eu só queria saber alguma notícia dele. Ainda que fosse pra dizer que... que ele morreu. Vai não falar besteira dessa, Azuca? Se ele não morreu, Chico, ele me esqueceu de vez. Porque senão ele mandava uma notícia. E eu sei que mandava. Bem, bem. Chegou a carta, Azuca. Quê? Tá surda também agora, diabão? Chegou a carta, Azuca. De quem, bem? De quem que podia ser? Do doutor Luiz? Oh, minha santa bárbara, me dá isso aqui. Pera, pera, eu não sei o que que nós devemos fazer com isso. Pera aí. Não, não, não. Você não vou uma notícia aqui, bem. Isso aqui só serve a perturbar a cabecinha da nossa fia. Que notícia ruim não deve de ser. Ele mesmo é o remetente. Eu não sei se isso aqui não é pior do que... Pelo amor de Deus, eu nem falo uma coisa dessa, viu? Nem me fale isso. Ninguém pode mudar nosso destino, viu, Azuca? Isso quando a gente nasce, já tá tudo escrito. É. Vai ver, ele não era meu destino, Chico. Vai ver, Deus colocou ele no meu caminho pra me fazer sofrer. Eu não sei se tá certo fazer isso quando você tá querendo fazer, viu? Eu tô fazendo isso, bem. Por bem da nossa fia. Porque mesmo que o doutor Luiz não morra agora, não morra já, ele vai ser sempre moço doente. Nunca vai ter saúde, bem. Mas bem, ela ainda ama ele. Ela tá sofrendo por causa dele. Mas Deus vai ser forte e poderoso de fazer ela esquecer ele. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ela esquecer ele. Olha, olha bem, você tinha de ter visto. Você tinha de ter visto ela, viu? Quando eu cheguei lá da estação com essas cartas todas na mão, ela olhou assim. Os olhos dela assim brilhavam. Faiscavam de esperança de ter alguma coisa pra ela. Oh, bem. Mas você tá fazendo isso por quê? Vai ficar sentindo culpado, não é? Não é que você senta culpado. Não é isso, não é isso. Mas eu não sei se tá certo agora. Pode ser também que eu seja certa. Eu não sei. Eu não sei. Você quer saber de uma coisa? O meu coração de mãe fala que eu tô certo. Eu tô certo, eu tô certo. Eu tô certo. Certeza que eu tô certo. Eu não sei. Eu nem quero olhar isso. Sabe? Eu não sei.